Olá meninas e meninas, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma sobremesa barata e rápida, tá? Bom, a gente vai precisar de maizena ou amido de ninho, que é a mesma coisa, tá? Então maizena eu vou colocar, eu vou usar colher de pau, mas eu vou medir aqui 3 colheres de, dá mais ou menos umas 4 colheres de maizena, tá? Eu vou colocar 3 na panela, vou dissolver, vou colocar a maizena, coloquei a maizena na panela, vou dissolver essa maizena primeiro, tá? Eu vou usar um copo e meio de água, é uma sobremesa bicolor, ou pente branco, não sei se você vai chamar, Eu vou dissolver aqui a maizena, vou colocar outro restante da água, vou colocar meio, se eu achar que ficou muito grosso, eu vou e coloco, é, desengosto ele com leite, tá? São 3 colheres de açúcar, eu já sei a medida certa, eu não vou colocar, tá? 3 colheres de açúcar, e eu gosto de colocar sempre, 1 colher de margarina, tá? 1 colher não, 1 colher de sopa, de margarina, manteiga, é o que você usar aí, hein? Bora, sai! E vou ligar agora o fogo, vocês vão fazer aqui, nessa primeira etapa, como se fosse um mingau normal. Ah, já esqueci, eu coloco um pouco de leite condensado também. Antes que eu esqueça, mais ou menos umas meia caixinha de leite condensado, tá? Tá zoada, é da caixa, tá? Não sou eu não. Então, meia caixinha. Então, aqui, vocês vão esperar engrossar, como se fosse um mingau mesmo, tá? E quando estiver no ponto, para eu desligar o fogo, eu volto, para dar com certeza. Eita! Quase que não sai, sequência vídeo! Eita! Então, daqui a alguns minutinhos. Estou a engrossar, tá bom? Então, vamos lá. Começou a engrossar. Como eu falei a vocês, se ficar muito grosso, eu tiro com o leite líquido, tá? Eu vou mexer mais um pouquinho aqui, para poder cozinhar mais a farinha. Eu vou fazer um mingau, mas um mingau não muito desse leite aí. E vamos lá colocar o leite líquido. O leite líquido é, no máximo, um copo, tá? De leite líquido ou uma xícara. Se vocês acharem que ficou muito grosso ainda, vocês colocam mais. Vamos chorar aqui. Para mim, aqui, ainda não está no ponto que eu gosto, tá? Ainda não está no ponto que eu gosto aqui ainda. Eu vou colocar mais um pouquinho. Eu bati o pé no fogão. Mais um pouquinho de leite. Mexer. E o ponto dele é esse ponto aqui, ó. O mingau cremoso, tá? Não aquele mingau papo, abuso nem raro. É o mingau cremoso. Então, aqui já está pronto. Eu vou desligar o fogo. E vamos passar para a segunda parte do vídeo. Bom, meninas. Eu vou usar essa vasilha aqui, tá? Deixa eu chegar aqui, se eu quiser antes falar que é de outra receita. Então, meu mingau já está pronto. Eu vou dividir esse mingau em duas partes. Vou colocar a parte branca embaixo, primeiro. Vou pegar um leite, fiz uma fugida. Então, está aqui. Eu vou pegar meio pacote de coco ralado, para dar um gostinho de coco. E vou despejar aqui dentro. Vou misturar. Mistura aqui mesmo, tá? Já sobe um cheirinho de coco. Fez isso. Agora vamos passar para a panela, que é onde a gente vai fazer o nosso Nescau. Não precisa ligar mais o fogo. Deixa eu tirar essa panela daqui. Não precisa ligar mais o fogo, tá? Nessa metade que sobrou, eu vou colocar o Nescau. Aqui é cacau em pó, tá? É o cacau em pó, que é o que eu faço a sorvete. Tem mais ou menos uma colher de cacau em pó. E eu vou colocar mais uma de achocolatada. Ou chocolate, se vocês quiserem usar. São duas colheres de chocolate. A receita, a quantidade e todos os ingredientes vai estar no blog. Então, a gente mistura aqui. Eu gosto de fazer com o cacau, porque fica mais amargo. E fica tão doce assim. Melhor do que fazer com a achocolatada. Mistura bem. E é bom você misturar com o mingau mais quente. Mingau quente. Porque aí ele sobe mais rápido o chocolate. Mistura bem. E agora a gente vai colocar lá em cima do nosso branco. Você pode colocar por cima do branco. Porque eu esqueci que a gente fica mexendo com a tonela. E ele meio que se misturou aqui dentro. Não vai ficar bem um bicolor. Que é pra ficar o branco em cima e o preto embaixo. O branco embaixo e o preto em cima. Vou dar... Ah, ele é outro. Tá? Pra dar um gostinho mais, eu gosto de colocar ameixa em calda. Tá? Eu coloco a calda em cima do creme. Tá? E coloco algumas ameixas. E aqui vai pra geladeira por mais ou menos duas a três horas. Sobremesa bem rápida e barata. Tá? Vai pra geladeira. Assim que ele engrossar um pouquinho da engrossada básica, vocês já podem servir. Né? Tal. Então, tá aqui o nosso creme. Tá? O nosso preto e branco. E eu vou levar na geladeira. Dá pra ficar o branco embaixo e o preto em cima. Ficou no mesmo. Vai ficar legal. Tá bom? Duas lá na geladeira. E essa é a nossa sobremesa da Lili. Que eu gosto muito de fazer. Até o próximo vídeo. E agora vamos pra sobremesa. Creme. Ou bicolor. Ou preto e branco. Como vocês quiserem. Chamar. E eu vou cortar o meu creme. Tá geladinho. Tá? Cheio de calda de... Echa! Cheio de calda de... Ameixa. Tá? Tá bom. Ó. Tá. O que que é faz o edinho, ó? Ele fica assim, ó. Eca! Vocês podem botar o branco embaixo. O branco em cima. Tudo que vocês quiserem. Eu gosto muito da caldinha. Tá? E... Claro, né? Eu vou fazer. Eu vou experimentar. Aqui que eu tive que tá bom. Hum! Tá ótimo. O coco deu um gostinho a mais. Tá? A calda de ameixa nem se fala. Então esse aqui é a sobremesa da Lili. Cream. Tente branco. Tá? Pra vocês. E espero que tenham gostado de mais uma receita. Até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro. Fiz com Deus. Vai, vai. Tente branco. Tente branco. Obrigado.